E aí, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje, eu trouxe para vocês um cronograma que eu fiz de 15 dias para estudar nessa reta final da prova do IBGE, para recenseador. A prova, ela acontecerá no dia 10 de abril. Então, eu separei um cronograma de três horas diárias com as quatro matérias que vão cair nessa prova, que são português, matemática, ética e conhecimentos técnicos. Três horas por dia nessa reta final, você consegue fazer um resumo, passar por todas as matérias para chegar preparado na prova no dia 10, no domingo. Se você trabalha ou estuda, você vai precisar organizar esses horários durante o seu dia. Eu sempre sugiro estudar antes do trabalho, que é quando a nossa cabeça está mais leve, consegue captar melhor as informações do que à noite ou à tarde. Mas não tem jeito se esse horário que você tem, você vai ter que estudar na hora que tiver, né? Então, pode ser à tarde, à noite. Você que vai ver aí os seus horários, desde que você consiga parar três horas por dia. Dependendo da matéria, às vezes você tem facilidade mais com português, menos com matemática, por exemplo. Então, talvez aquela uma hora que eu separei para você estudar, você não gaste todo esse tempo, você gaste menos, tá? Então, cada um vai organizar os estudos conforme os seus conhecimentos, as suas facilidades e dificuldades. Então, se você gostou da proposta desse vídeo, já curte ele já. Aproveita para se inscrever aqui no canal, que é um canal novo, onde eu estou fazendo vídeos sobre concursos públicos, que já faz dois anos que eu estudo para concursos. Vou fazer essa prova próxima do IBGE, então, estou trazendo conteúdo para vocês aqui dela. Mas, em breve, trarei também conteúdo sobre outros concursos que eu vou fazer. Então, já comenta aqui para mim se você, além da prova do IBGE, já pensa em fazer alguma outra prova. Então, se inscreva, curta e vamos para o vídeo. Bom, aqui está o cronograma, então. Vamos lá que eu vou explicar para vocês esses 15 dias. A partir de quarta-feira, dia 23, até na sexta-feira, antes da prova, vão dar os 15 dias. Sem contar com o domingo, que eu deixei para descanso, e o sábado, no dia antes da prova, tá bom? Então, assim, a primeira matéria, Conhecimentos Técnicos, é a matéria que mais cai na prova. São 25 questões. Então, todos os dias a gente vai estudar um pouquinho de conhecimentos técnicos. E como que a gente vai estudar? O IBGE disponibilizou a apostila de conhecimentos técnicos, que eu vou deixar no link aqui da descrição do vídeo para vocês também, que é essa apostila aqui, tá bom? Estudo dos Conhecimentos Técnicos. Ela tem 70 páginas, mas são 56 páginas de conteúdo, tá bom? Se você dividir por quatro, vão ser 14 páginas por dia, que eu sugiro para vocês estudarem nessa primeira semana. Quatro dias, 14 páginas por dia, você já vai ter lido a apostila inteira. Depende do seu ritmo, como você for entendendo, pode ser que você consiga até antes, tá? Mas aqui eu estou colocando num ritmo bem suave, bem leve, que dá para você fazer até menos de três horas por dia. Mas aí vai do seu ritmo, qual matéria você sente mais dificuldade. Você que vai ver, formular assim esse cronograma, o que ele melhor se adapta aos seus estudos, tá bom? Depois que você leu a apostila, essas páginas, no final dela tem questões, tá? São 28 questões sobre os assuntos aqui, ó, dos Conhecimentos Técnicos. Eu gravei um vídeo aqui no meu canal, nosso canal, falando sobre, lendo esses exercícios. Então, eu li as 28 questões, comentei com vocês, né, expliquei, falei tudo certinho. Então, se você quiser assistir esse vídeo, é só procurar aqui no canal, que são as questões da prova do IBGE, tá bom? Depois de você ler a apostila, fazer as questões, você vai revisar os itens que você acha mais difícil, as questões que talvez você tenha errado. E eu vou dar uma dica agora, de um site de questões, que você vai poder usar para todas as matérias, tá? Mas eu vou dar uma dica específica agora, na próxima matéria que a gente vai ver aqui, que é português. O site é o QConcursos. É um site já muito conhecido, dos concurseiros é que estudam há bastante tempo. É um site muito bom, onde ele traz, ele traz muitas questões sobre concursos. Você consegue filtrar pela banca que vai fazer a sua prova, pela matéria que você quer estudar, pelo ano, pelo órgão que tá aplicando. É um site, assim, muito bom mesmo. Tem como você utilizar ele de graça, fazendo até 10 questões por dia. Mas tem também como você pagar. Eu acho que não chega a 20 reais por mês, e você tem muitos outros benefícios que o gratuito não te oferece. Como, por exemplo, você acompanhar o seu ritmo, quantas questões você tá fazendo, qual o seu percentual de acerto. Você consegue criar cadernos também, com questões que você seleciona. Então, assim, eu que já estudo há bastante tempo pra concurso, né? Por volta de dois anos, eu gosto muito, eu uso muito esse site, então eu assino. Mas se você for só fazer essa prova do IBGE, e depois não for estudar, ou até estiver estudando, mas não quiser assinar agora, não tem problema. Você faz as 10 questões por dia, que é gratuito. E mais pra frente, aqui no vídeo, você continua assistindo, que eu vou te dar uma dica de como conseguir fazer mais do que 10 questões no site do QConcursos, ainda de forma gratuita, tá bom? Então, vamos lá. Pra estudar português, a gente vai clicar aqui em questões, e vamos selecionar a banca, que vai a disciplina, que vamos E aqui, na instituição, a gente coloca o IBGE, que é a prova pro IBGE. Eu gosto de colocar também, excluir questões anuladas e desatualizadas. Daí a gente filtra. Pronto. Aqui nós encontramos 128 questões. Se você fizer 10 por dia, em 13 dias, né, da dentro aí do cronograma, você consegue fazer todas essas questões aqui, que são questões de... que a banca FGV formulou, da matéria de português, pra uma prova pro IBGE. Então, você já vai sabendo, mais ou menos, qual que é o estilo de cobrança da banca, tá? Porque, mesmo sendo português, né, pra várias bancas é a mesma matéria, muda um pouquinho a forma de cobrar. E quando você faz muitas questões da mesma banca e chega na prova, você já consegue ler com mais facilidade, entender melhor o que que a banca tá querendo te perguntar naquela questão, tá? Então, é muito interessante que você faça o máximo de questões que você puder. Se você conseguir terminar essas daqui do filtro, você pode fazer o quê? Tirar o filtro aqui do IBGE, que daí você vai filtrar questões pelo FGV de português, mas pra outras provas também que você consegue treinar e estudar. Olha quantas tem aqui. Tem muitas, né? Então, nessa reta final, o que eu aconselho mais é o estudo por questões, tá? Se tiver algum detalhe da matéria de português ou das outras matérias que você não entender e quiser, assim, você dá uma procurada na internet e pesquisa aquele ponto específico, tá? Mas não vai sair fazendo um curso completo de português ou de matemática agora, porque falta muito pouco tempo e não vai dar tempo de aprender tudo, tá bom? Então, a próxima matéria que nós vamos estudar aqui no nosso cronograma é matemática. Daí, matemática a gente não vai estudar todo dia, tá? Vamos intercalar aqui com ética, porque ética são só cinco questões, matemática já são dez, né? Lembrando que a gente precisa acertar pelo menos uma questão de cada matéria pra não ser desclassificado. Então, não vamos errar as dez de matemática, hein? Vamos estudar pra chegar lá arrasando. Então, a gente pode fazer dessa mesma forma, tá bom? A gente vai tirar aqui português, vamos colocar matemática. E daí, uma dica que eu dou pra vocês é o seguinte, dá uma olhadinha no edital, quer ver? Esse aqui é o final, lá no final do edital, tal que vai cair de cada matéria. Matemática, esse aqui é o assunto que a banca pode cobrar, tá? A banca não pode cobrar nada que esteja fora desse assunto aqui. Como essa é uma prova pra nível até fundamental, não vai ser uma prova que vai exigir muito, que vai vir com questões muito difíceis. Mas, assim, você vai ter que saber um pouquinho de cada assunto. Por exemplo, aqui, ó, porcentagens. Você precisa saber como calcular porcentagens, né? Nesse site aqui de questões, depois que você colocou matemática, você pode vir aqui pelo assunto, nos assuntos lá do edital, que você... ...filtrar. E daí vão aparecer questões somente desse assunto, tá? Deixa eu colocar aqui também, IBGE. ...só de porcentagem. Na prova pode ser que caia uma, ou talvez não caia nenhuma, cobre outros assuntos. Então, aqui você vai fazer as questões. Se tiver alguma questão aqui que você, mesmo sabendo, vendo depois no gabarito, qual que é a questão correta, você não entendeu, não sabe como que chegou naquilo lá, você vem aqui nos comentários, porque sempre tem muita gente aqui que comenta, explica, ó, a forma que fez até chegar lá. Se mesmo assim você não entender, você pode procurar algum videozinho no YouTube. Mas assim, o que eu aconselho você é que não fique perdendo muito tempo com um único item dentro, um assunto dentro de uma matéria, tá? Porque às vezes você vai perder muito tempo, pode ser que nem caia, ou caia uma questão só, e você vai deixar de estudar as outras matérias, tá bom? Então, siga esses passos aqui, que já vai ter muito estudo válido. Matemática, então, procurar por aqui, fazer essas questões aqui, que são todas assim, ó, da banca, que foi cobrado em 2020, em outros, para outros cargos, né? Mas todos para o IBGE. Agora vamos para a última, a última matéria que é ética. Como que a gente vai estudar ética? O IBGE disponibiliza o código de ética dos servidores, que está no link da descrição aqui desse vídeo, que eu deixei para vocês também. Então, você vai ler o código de ética. Não é difícil, mas precisa ter uma leitura, que é esse código aqui, ó. São 22 páginas, umas 20 páginas. Você vai ler, vai grifar o que você acha mais importante, e prestar atenção, assim, sobre tudo o que pode e o que não pode, porque normalmente são essas questões que são cobradas na prova, tá bom? Se você tiver na sua semana aí algum horário onde você faz algum exercício, que você está no trânsito ou limpando a casa, eu fiz um vídeo aqui no canal. É o primeiro vídeo do canal onde é um áudio de todo esse código de ética. Então, você pode colocar o vídeo para ir rodando, você vai ouvindo a leitura desse código de ética e repete quantas vezes você achar necessário para que isso vá gravando na sua cabeça. Para que quando chegar lá o dia da prova, você lê a questão e você lembrar Ah, essa questão aqui, esse item, isso pode, não pode, ou a resposta correta, você já tem uma direção, você vai lembrar mais facilmente na hora da prova, tá bom? Então, para código de ética, é essa dica que eu dou. E também no site de questões, você pode perguntar, não são muitas, mas algumas questõezinhas de ética, eu já vi que existem também. Eu pretendo gravar aqui para o canal outro vídeo de questões, que eu vi que vocês gostaram, onde eu comento outras questões, não só de conhecimentos técnicos, talvez eu traga alguma coisa aqui também para o código de ética. Então, eu já peço que você se inscreva no canal para quando eu postar esse novo vídeo de questões, você ativar o sininho, receber a notificação, conseguir ver o vídeo e assistir ele para ficar ainda mais preparado para a prova, tá bom? Então, esse é o cronograma. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para você baixar esse cronograma e a dica que eu ia dar para vocês aqui do site, do que é concursos, vamos lá. Deixa eu dar a dica aqui para vocês. Eu vou abrir aqui o site para que vocês possam fazer mais do que 10 questões por dia de forma ainda gratuita, tá bom? Então, vamos à dica. Quando você ver uma questão aqui, se você selecionar qual que é a alternativa correta e clicar aqui em responder, você já vai aparecer ali se você acertou ou não, e você vai queimar uma das 10 chances que você tem por dia para você usar. A dica que eu dou é, ao invés de clicar aqui para responder, você vem em comentários. Porque sempre em comentários vai ter alguém colocando aqui qual que é o gabarito, o gabarito A, qual que é a alternativa correta, o gabarito A. Então, daí você já vê se você acertou ou não, já vê qual que é a resposta. E não precisa usar essas 10 que você tem. Daí, se aparecer alguma questão que tenha poucos comentários, que ninguém deixou qual que é o gabarito, daí sim, você clica e gasta uma dessas 10 chances que você tem por dia, tá bom? Dessa forma, você consegue estudar muito mais questões do que apenas 10 clicando aqui nos comentários, certo? Então, é isso. Eu fico por aqui. A dica é essa. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo do cronograma de 15 dias para estudar para a próxima prova do IBGE. Qualquer dúvida que vocês tiverem ou sugestões dos estudos, podem deixar aqui nos comentários que eu vou responder todos vocês. Sugestões também de novos vídeos, eu conto com vocês. Então, não deixe de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho